Isso aí gente, olha eu aqui de novo respondendo mais perguntas para vocês, se inscreva aqui no canal do YouTube e mande a sua pergunta, olha tem muita pergunta, então eu estou respondendo conforme eu consigo, tá bom? É isso aí, Ralf compartilha com você, começa agora! A primeira pergunta do vídeo de hoje é do Jonas, Ralf, qual álbum você mais gostou de gravar? Tudo bem Jonas, um abraço a você, olha o álbum que eu mais gostei de gravar foram todos, eu gostei do acústico, porque trouxe novidade, eu gostei do Viajando pelo Brasil, foi feito com sertanejão mesmo, de um outro formato, uma outra fórmula que a gente fez, nos arranjos, se você vê mesmo as guaranias, não tem o lance da jogada, mas a batera, por exemplo, ela é pop, se você sacar a batera é pop, então a gente veio trazendo algumas coisas, fazendo uma roupagem nova, né? Então o Viajando pelo Brasil foi assim, é muito bom de fazer, porque a gente transformou algumas músicas, então o Viajando pelo Brasil, o acústico também eu não posso deixar de fora. Um beijo! A Luciana Campos do Instagram perguntou o seguinte, Ralf, quando você compõe, pensa primeiro na letra ou na melodia? Tudo bem Luciana Campos, um beijo muito grande a você, obrigado pela pergunta. Olha, quando eu componho, eu penso nos dois, eu não consigo fazer a letra ou a melodia primeiro, é separar ela, eu não consigo, então eu faço já a melodia junto com a letra e aí dá tudo certo, né? Aqui eu subo, aqui eu tenho que vir numa vertente e aí, aqui eu tenho que subir nessa parte da letra, é mais ou menos assim, entendeu? Então eu faço tudo, tudo junto, na hora que eu acabo de fazer a melodia eu acabei a letra junto, é isso aí. A Valéria Rodrigues quer saber o seguinte, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira? Olha, tudo bem Valéria, um beijo pra você. Os maiores desafios que eu enfrentei na minha carreira, enfrento até hoje, é colocar as minhas ideias, né? É tentar passar as minhas ideias, os meus projetos, pras pessoas, né? E isso é um desafio, porque, veja bem, você não consegue escrever um projeto porque aquilo tá dentro da tua cabeça, aquele projeto. Então é um desafio muito grande cada vez que você tem um projeto, ou um disco, ou qualquer coisa, um vídeo pra fazer e você tem que convencer as pessoas. Esse lance de convencer as pessoas, o que você tá falando, é um desafio sempre, todos os projetos, todos os discos do Christian Ralf foi um desafio. Pra você colocar essa modernidade, colocar as coisas da maneira que você quer, é um desafio muito grande. Agora vamos para a pergunta da Priscila. Existe algum momento que possa definir como o mais marcante em sua carreira? Oi, Priscila, tudo bem? Olha, o momento marcante na minha carreira foram todos os momentos que eu ganhei disco de ouro, todos os discos foram de ouro e platina. São nove de platina, três de diamante e o resto de ouro. Então foram momentos muito importantes. Quando lançou o acústico, o primeiro acústico da gente, também foi um momento muito importante. A minha carreira, eu acho que teve, todos os momentos foram muito importantes, porque foram minuciosamente pensados, entendeu? Então foram momentos muito importantes na minha vida e na minha carreira. É isso aí, gente. Espero ter respondido algumas perguntas. A gente vai estar aqui toda semana. Se inscreva no canal do YouTube, que eu vou estar respondendo pra vocês. Ralf, compartilha com você. Ralf, compartilha com você.